Você tá aqui nessa aula é porque você tem dúvida em divisão. Então veja que eu vou explicar direitinho pra você como nós podemos realizar uma divisão com um algarismo na chave. É muito simples, gente. Então nós vamos sempre começar a divisão pelo algarismo que tá lá naquele lado, tá? E aí eu tenho um. Aí eu vou pensar assim, um, eu consigo dividir um em quatro partes? Dá uma divisão exata? Não. Aí o que eu faço? Aí eu olho pro meu vizinho, tenho quatro. E aí eu faço a junção desses dois, eu faço aquele arquinho. Mas não é que um com quatro vai formar cinco, tá, gente? Se eu colocar o arquinho aqui, eu formei agora quatorze. Aí eu vou pensar, quatorze, dá pra dividir em quatro partes? Ah, agora dá. E aí eu penso na tabuada do quatro, ó, a importância de saber tabuada. Na tabuada do quatro, qual o número vezes quatro que dá catorze ou que se aproxima de catorze? Aí pensando na tabuada do quatro, nós sabemos que é três. Porque três vezes quatro? Três vezes quatro dá doze, ó. Aí eu coloco o doze ali e eu vou fazer a diferença de doze pra chegar no catorze. Então por isso que eu faço a conta de menos aqui, porque eu calculo a diferença do doze pra chegar no catorze, tá? Então aqui eu vou fazer a subtração, vai ficar dois e aqui vai ficar zero. O que que eu faço agora? O próximo passo é abaixar aquele número que ficou, que no caso ficou aqui o oito. Abaixando esse número oito, formou o que aqui? Formou vinte e oito. Tabuada do quatro de novo. Que número vezes o quatro dá vinte e oito ou se aproxima do vinte e oito? Quanto? Sete. Muito bem pra você que tá falando a tabuada aí. Sete. Porque sete vezes quatro, sete vezes quatro dá vinte e oito. E aí eu faço a subtração pra fazer a diferença. Então aqui vai ficar zero e aqui vai ficar zero. Então veja que nessa divisão nós conseguimos obter um quociente igual a trinta e sete, porque o número que fica aqui, né, que é o resultado da nossa divisão, esse número se chama quociente. E aí pra aproveitar já, esse número que fica aqui, ele se chama divisor. Aí você já vai marcando aí pra não esquecer quando for resolver os exercícios. E esse número que tá aqui, né, que seria o cento e quarenta e oito, ele é o quê? Ele é o nosso dividendo. Olha, quase que eu escrevi errado, dividendo. Dividendo. Aí o dividendo. E você conseguiu observar que aqui eu fiz a subtração e deu zero? Esse valor que deu aqui, gente, que é o nosso final, né, porque não tem mais ninguém pra baixar, ele é chamado de resto. E nesse caso, a minha divisão, ela deu resto zero. E o que que acontece quando eu tenho uma divisão com resto zero? Nós temos aqui, então, a chamada divisão, uma divisão exata. Olha que tranquilo de fazer. Então você conseguiu observar que pra fazer a divisão, eu preciso saber tabuada, gente. Então vamos lá estudar tabuada. Olha, nesse outro caso agora, o segundo exemplo que eu trouxe. Vamos começar, então, aqui, no dois. Dois. Eu consigo dividir dois por sete e dar uma divisão exata? Não dá, né, gente, porque ele é menor. Aí o que que eu faço? Ah, eu pego o vinte e três. Só observando, gente, que aqui eu estou fazendo no método prático, né, porque é uma aula mais, assim, prática pra você fazer o algoritmo da divisão. Bom, agora, se você precisa de uma aula com todos os detalhes do porquê que eu faço esse arquinho, né, todos os procedimentos, eu vou deixar a indicação pra você. Daí você fica sabendo de tudo da divisão. Que aqui a gente faz naquele modo mais prático, né, já. Aí ficou vinte e três. Vinte e três. Dá pra dividir por sete? Ah, agora dá. Aí eu devo pensar na tabuada do sete. Que número vezes o sete? Que número vezes o sete que dá vinte e três? Ou chega perto do vinte e três? Quanto? Muito bem, pra você que falou que é o três. Porque três vezes sete vai ser igual a vinte e um. Faço a diferença que seria a nossa subtração. Aí, de três eu tiro um, fica dois. E aqui fica zero. O que eu faço agora? O próximo passo é fazer o quê? É abaixar esse nove que ficou. Lembrando que eu abaixo um algarismo ali por vez, tá? Eu vou abaixar o nove. Aí formou vinte e nove. Vinte e nove. Dá pra dividir aqui o sete? Dá pra dividir por sete. Quantas vezes? Pensa na tabuada. Três vezes sete deu vinte e um. Quanto que é quatro vezes sete agora? É vinte e oito. Então, quer dizer que dá quatro vezes. Quatro vezes o sete, vinte e oito. Vou calcular a diferença. De nove eu tiro o oito, dá um. E aqui dá zero. Como aqui esse resto que eu obtive não dá pra dividir o sete, o que eu faço? Ah, eu tenho mais um algarismo pra baixar. Então, abaixo aquele quatro que está lá. E aí eu formei aqui o quê? Formei quatorze. E aí, quatorze dividido por sete? Vamos lá, tabuada do sete, gente. Vai ser dois. Duas vezes sete, que são quatorze. E aí, aqui eu faço a diferença. De quatro eu tiro quatro, zero. De um eu tiro um, zero. O que nós tivemos aqui? Nós tivemos uma divisão com o resto zero. Logo, nesse caso também, eu tenho uma divisão que é considerada uma divisão exata. Certo? E você viu como é tranquilo de resolver uma divisão? Mas qual que é o segredo pra você conseguir fazer a divisão? Qual? Saber a tabuada. Que é saber a multiplicação, né, gente? Porque uma operação é inversa da outra. Então, vamos lá. Não sei tabuada ainda, Giz. Então, é hora de você começar a estudar tabuada. Porque a partir do momento que você sabe a tabuada, facilita em tudo na matemática, gente. Porque a todo momento nós estamos fazendo os cálculos e nós utilizamos a tabuada. Daí, imagina, você sabe a tabuada? Ó, rapidinho você faz. E não tem as dificuldades que você está apresentando. Porque eu acho que você não está estudando direitinho essa tabuada. Então, vamos lá. Pega o caderninho e vai escrevendo a tabuada. Por quê? A partir do momento que você sabe o conceito, né, tabuada é uma multiplicação. Quando você sabe o conceito da multiplicação, você começa a escrever e você, ó, vai memorizando. E foi assim que eu aprendi tabuada, desde quando eu era pequena. Isso aí até hoje, hein, gente? Aí eu vou perguntar pra produção. Será que a produção sabe? A produção falou que sabe também, gente. Porque estudou também. Eu fui dar aula pra produção pra aprender tabuada, né? Então, ó, aproveita nessa aula de hoje sobre divisão. Dois exemplos pra você poder praticar aí, ó. Aproveita pra se inscrever no canal e, ó, deixar aquele joinha pra aula da Giz de hoje. E também compartilha com os seus colegas. Pra todo mundo saber divisão e não ficar pensando. Ai, não sei fazer essa atividade porque é divisão. Aí vai saber e vai arrasar em todas as atividades. E também nas provas, ó. Notão na prova, hein, gente? Eu vejo você na próxima aula. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto